Receitas de Ciplo Net 2 e a receita de hoje é um delicioso suco natural de laranja com pera e gengibre. Um delicioso suco natural de laranja com pera e gengibre. Então vamos para os ingredientes, vamos lá. Muito fácil, muito simples de fazer. Suco de 3 laranjas coado, laranja pera, uma pera cortada, aí tira aquele miolo que tem dentro da pera e ela cortadinha. E gengibre, vai ser 3 lasquinhas de gengibre, 300 ml de água gelada, açúcar a gosto e gelo também, cubinho de gelo também opcional. Então vamos para o preparo. Num liquidificador, tá bom? No liquidificador, você vai bater, você vai colocar a pera, como você está vendo aí no seu vídeo, com casca, tá? É só lavar bem, né? Direitinho. É uma fruta muito saudável, tá? Rica em sais minerais, ferro, potássio e tem poucas calorias. Muitas vitaminas e contém fibra. Você vai colocar o gengibre, como você está vendo aí, tá vendo? As lasquinhas que eu coloquei de gengibre, tá? E você vai colocar 300 ml de água bem geladinho, tá? Aí você vai bater no liquidificador uns 3, 4 segundos. É coisa rápida, tá? Aí você vai bater no liquidificador e vai ficar essa consistência que você está vendo aí no seu vídeo. Aí depois você vai acrescentar o suco das 3 laranjas coado, como você está vendo aí, laranja pera, tá? Laranja lima não. Aí você vai bater novamente, né? Para poder misturar. E é rapidinho, é só... É algo rápido. Menos de 2 segundos. Bater o liquidificador, aí depois... Aí já está pronto. É muito simples, rápido de fazer e principalmente saudável, porque a laranja é rica em vitamina C, né? Riquíssima em vitamina C. O gengibre é antioxidante, tá? Ele também contém vitamina A, C, cálcio e é bom para dor de garganta, para tosse. Então, você vai estar investindo na sua saúde. Então, é um hábito que é bom a gente poder acostumar, tomar suco natural. Então, está aí. Muito fácil, muito simples de fazer. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Você pode colocar o açúcar. Eu, particularmente, não coloquei açúcar, não coloquei adoçante, nada. Você pode colocar açúcar, ou adoçante, ou até mesmo mel. Pode adoçar com mel, tá bom? E como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, Palavra abençoada que o Senhor Deus falou para esse jovem, Josué, que estava enfrentando um momento muito delicado com a morte de Moisés. E ele seria o substituto, o sucessor de Moisés, a responsabilidade dele. E bateu aquele desânimo. E o Senhor veio com uma palavra de encorajamento. E ele disse assim, não te mandei eu. E quando o Senhor fala assim, ele está dizendo assim, olha, sou eu que estou com você, você não está sozinho. Porque diante das situações, tem coisas que tentam nos fazer desanimar. E aqui o Senhor disse assim, esforça-te, esforça-te. Não deixe a situação te abater, não deixe essa situação frustrar os teus planos, os teus sonhos. Deus te deu uma família linda. Você tem uma vida pela frente para usufruir, para viver na presença de Deus, para conquistar. Então não deixa nada te paralisar, não fica assustado, não fica atemorizado diante de alguma situação que te abalou emocionalmente, te abalou sentimentalmente. Mas que você possa se erguer, passar, olhar para frente, você tem um futuro intacto. E Deus quer realizar coisas lindas, maravilhosas na sua vida. Mas para ele fazer a sua parte, você também tem que fazer a sua parte também. Então que você possa se esforçar, como o Senhor disse, esforça-te, tem bom ânimo, não desanima não. Não desanima diante dessas lutas. É problema financeiro, Deus vai te dar sabedoria. Se é na área conjugal, Deus vai te dar sabedoria. Se é na criação dos seus filhos, você jovem, está com um relacionamento, um namoro, Deus vai estar te dando graça, vai estar te dando sabedoria. Para que você venha fazer a coisa certa. Cuidado, que são situações que acontecem para querer nos paralisar. E o tempo está passando. O tempo está passando. E cada minuto, cada segundo é importante, tem que ser bem vivido. E é o que Deus tem para você. Para de ficar dando importância que as pessoas falam, que as pessoas dizem. Você tem que ficar preocupado, você tem que guardar no teu coração a palavra de Deus na tua vida. E Ele quer o melhor para você. E você tem potencial para isso. Deus te deu o potencial para você vencer, para você conquistar, para você ser feliz, para você se realizar. Então que você possa se levantar, que você possa se esforçar, que você possa se animar. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então que você possa guardar essa palavra no seu coração. Porque o Senhor está dizendo, não te mandei eu? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não te pasme, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Por onde quer que andares. Que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, Discípulo Net 2. Fique na paz. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal.